Avistei longe e senti O coração sinalizou Batendo forte um sorriso em mim plantou A felicidade que senti Não é comum eu decidir Vou retornar e confirmar a sensação Tem um brilho no olhar Sua voz se encantar Devolveu a noção Confirmando a sensação Se a noite estiver Mergulhada em solidão Basta que pense bem forte Que chegando estarei Que bom se a lua fosse um portal E quando houvesse a transmissão De pensamentos te trouxesse aqui Me diga onde eu vou te buscar Estou ansioso pra te encontrar E dizer Eu te cuido Passam as horas e eu não sei Cadê você? Que solidão Tô esperando você É meu sonho bom A felicidade que senti Não é comum eu decidir Te procurar desabafar Sem medo então Seu jeito de falar Sua forma de expressar Tem um brilho no olhar Sua face me encanta Se contigo estiver Cuidarei pra que nós corram Mas Flágrimas 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 Que bom se a lua fosse um portal E quando houvesse a transmissão De pensamentos te trouxesse aqui Me diga onde eu vou te buscar Sou ansioso pra te encontrar E dizer Eu te cuido 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 Eu te cuido